Música Olá, no programa Boa Vontade Entrevista de hoje você vai conferir junto conosco uma conversa do Josué Bertolim, apresentador da Boa Vontade TV com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. O tema da conversa de hoje é uma das teorias da criação do universo, o Big Bang. Vamos acompanhar. O senhor é autor de um livro chamado Matéria, uma aventura do espírito. E essa aventura ela remonta ao tempo em que essa matéria surge, no caso a teoria mais aceita, o Big Bang. Muito nós ouvimos falar do tal Big Bang. O que seria o Big Bang? Na realidade o Big Bang não é só o começo da matéria, é o começo da matéria do espaço e do tempo. Diferentemente de uma explosão convencional, em que os fragmentos caminham no espaço ao longo do tempo, com o Big Bang surge o espaço e o tempo. Então, do ponto que antecedeu o Big Bang, fora dele não tinha o espaço vazio, tinha nada. Nem o tempo percorria, nem o espaço. E, portanto, o Big Bang, na compreensão contemporânea da física, é o começo de tudo. Não só da matéria, mas também do espaço e do tempo. E o que aconteceu ali no Big Bang? O que a ciência sabe? Bom, as teorias apontam para que esse instante, para chamar assim, o T igual a zero, se quiser assim, concentrava num densíssimo vácuo. Cuidado, vácuo não é nada. Vácuo é muito denso, tão denso como você possa imaginar. E vácuo por quê? Porque ainda não haviam partículas nem campos. Era um vácuo muito denso, com uma energia insuportavelmente grande. E esse ponto inflaria, até ficar o tamanho de uma laranja, digamos, e aí borbulhariam partículas e campos. Inicialmente, as forças todas estariam unificadas numa única. Primeiro se separaria a gravitação. Aí você tem a chamada grande unificada, que é as interações nucleares fortes, fracas e a eletromagnética. Aí se separa forte. Estou tudo falando em frações mínimas de segundo. Aí você tem a eletrofraca, que também se separa. E finalmente você tem as quatro forças da natureza. Gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte. Então, hoje se conhece muito bem essas forças. Elas são verificadas em aceleradores de partículas. Bom, a gravitação e a eletromagnética, a gente vive com elas. Então, o que fez a teoria? Ela foi buscando condições, matemática sofisticada, teoria de grupo, mostrando que a eletromagnética e a interação nuclear fraca podiam ser uma força só a partir de certas energias. Seria a eletrofraca e tal. Nos aceleradores de partículas, isso se confirma. Você consegue ver essa separação. Então, a ideia, andando para trás no tempo, é que, indo para trás no tempo, nos primeiros momentos, você tem energias cada vez mais fortes e, portanto, você teria essa unificação. Então, a teoria se casa com as verificações experimentais no interior dos grandes aceleradores, corroborando a ideia do Big Bang. Na realidade, essa ideia do Big Bang é na primeira metade do século XX. Primeiro Einstein, em 16, propõe a relatividade geral. Ela é uma espécie de nova teoria da gravitação. A gravitação deixa de existir e o que existe é que qualquer concentração de massa encurva o espaço-tempo. Ou seja, a presença de massa encurva o espaço-tempo. Isso nos anos 15 e 16, logo em seguida, na realidade, um abade, o Jorge Lemaitre percebeu que haveria uma solução dinâmica para isso. O Einstein não gostava disso. Na sua visão cosmogônica, ele botou um freio de mão do universo que ele chamou de constante cosmonógica, que era para não expandir. O Lemaitre depois acabou convencendo o Einstein. Sim. Muito a contragosto do Einstein. Mas, então, ficavam essas teorias de uma solução dinâmica para a relatividade geral, para a equação da relatividade geral. Nos anos 40, Jorge Gamow fez a hipótese de que, já que isso está se expandindo, então deveria estar muito quente lá atrás e fez uma hipótese de que se você fosse capaz de olhar lá para trás no tempo, você viria um momento em que o universo deixou de ser incandescente. Porque daqui para, dali para trás, temperaturas tão altas seriam incandescentes. E fez a hipótese de alguma coisa que tivesse de um começo dessa coisa toda. E ele fala de explosão. É. Essa explosão é. É. Essa explosão. O Fred Hoyle, que era um dos principais, astrônomos na época, de gozação. De gozação com a hipótese do Gamma. Ahá! Então teve um Big Bang. Isso era uma expressão depreciativa. E acabou virando o título. Pois é. Depois acabou virando o título. Só que isso tudo ficou no plano meramente teórico. Nos anos 50, 50 e tanto, dois radioastrônomos, Penzas e Wilson, estavam acertando o radiotelescópio. E eles acharam que tinha alguma coisa atrapalhando. Porque para onde quer que apontasse, aparecia uma radiação numa certa faixa. Alguém se lembrou da tese do Gamma. essa coisa passou a se chamar radiação de fundo. Quer dizer, é quando o universo deixou de ser incandescente e se tornou transparente. E depois isso foi muito investigado. Os primeiros satélites eram o Colby, que eram os satélites para investigar, verificaram que a radiação de fundo não era homogênea. Para a nossa sorte. Porque se ela fosse homogênea, o universo se expandia, expandia, esfriava, não ia ter graça nenhuma. Como ela não era homogênea, você teve concentrações de matéria de hidrogênio que formaram as estrelhas das galáxias de nós aqui, né? Então, com isso, com essas evidências teórico-experimentais, começa a ganhar força a ideia do bem bem. Então, sendo verdadeiras essas hipóteses, começa tudo há 13,8 bilhões de anos atrás, em três minutos se formam os primeiros núcleos, nesse intervalo separam-se as forças, etc. De três minutos a 380 mil anos ou quase 500 mil anos, o universo é um plasma incandescente. Em que as energias são tão fortes que se um próton atrair um elétron, não consegue formar um hidrogênio porque na próxima pancada já separam. Quando ele está suficientemente frio, ainda muito quente, mas suficientemente frio, juntam-se núcleos e elétrons e o universo fica transparente. A partir daí, o universo é muito parecido com o que é hoje, você tem galáxias se formando, estrelas de galáxias se formando, e uma estrela é uma massa de hidrogênio caindo sobre si mesma que no fundo o seu interior aquece tão fortemente que ela produz fissão nuclear, uma estrela primária produz até o ferro, materiais mais pesados que o ferro, como o urânio, por exemplo, são formados só quando uma estrela muito grande colapsa, que é o chamado de supernovas e é nessa explosão altamente energética que se formam as coisas mais pesadas. Inclusive, o sistema solar foi feito dos restos de uma supernova. Estamos acompanhando no programa Boa Vontade Entrevista a conversa do José Bertolim, apresentador da Boa Vontade TV com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. Nós vamos a um breve intervalo aqui na Boa Vontade TV. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista acompanhando uma conversa do José Bertolim, apresentador da Boa Vontade TV com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes, professor sênior do Instituto de Física da USP, a Universidade de São Paulo, membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. O tema de hoje dessa conversa que nós estamos acompanhando aqui na Boa Vontade TV é uma das teorias da criação do universo. O Big Ben, vamos continuar acompanhando. Bom, professor, dentro de tudo isso que o senhor falou e tem também a física quântica que tem investigado cada vez mais as porções ínfimas da matéria, o que nós sabemos sobre a matéria? Existe alguma limitação na sua definição hoje? Pois é, a física quântica começa muito antes dessas partículas. Na virada do século XIX para o XX, se tenta interpretar, estou falando do Max Planck, a radiação de qualquer corpo aquecido. E a forma de interpretar isso dá origem a uma percepção da luz como não um contínuo, mas como um discreto de energias e depois da luz como corpúsculo de energia, que é o fóton. Aí já contribui o próprio Einstein com a ideia do fenômeno fóton elétrico. Então, a origem da percepção quântica da matéria começa com a percepção do caráter discreto da luz. A luz não é um contínuo de energias, mas ela tem. Em seguida, se interpreta a própria constituição da matéria em que o átomo que tem uma visão planetária como se fosse um sol com os planetas em volta, se teria um núcleo com os elétrons em volta, há uma percepção de que as órbitas dos elétrons como seria a órbita dos planetas não são contínuas, mas elas são discretas. e que esse caráter descontínuo da luz é exatamente porque essas órbitas são discretas, é quando um elétron cai de uma órbita mais alta com uma mais baixa, ele emite um fóton. E como as órbitas são discretas, também, então eu estou agora entrando na constituição atômica a partir de uma interpretação do caráter discreto da luz. Então, aí a gente passa a interpretar, né, aí eu estou falando de Niels Bohr, Bohr é um cara que pega o átomo planetário de Luther, digamos, e o quantiza. E aí eu passo a olhar o espectro de luz como resultante de uma certa configuração da matéria. Por enquanto, nós estamos na camada eletrônica, ninguém falou núcleo. O que se descobre depois é que também os núcleos têm energias discretas e os fótons que eles vão mandar, chamados raios gama, são muito mais intensos. Hoje se usa gama para toda a radiação, né, o símbolo da letra grega gama, mas você vai descobrir o caráter discreto de toda a natureza e tal. Daí, para a física de altas energias e partículas, passa por pensadores como Fermi e outros que vão interpretar as forças nucleares. Depois, Yukawa, que, num trabalho notável do seu doutoramento, ele faz uma interpretação das forças nucleares, depois se é generalizado por gente como Richard Feynman e, a partir daí, se interpreta todas as forças da natureza como resultado de intercâmbio de partículas, que no meu livro eu chamo de mensageiros, das forças. Então, esse é o trajeto que começa no fim do século XIX, começo do XX, com Planck, Einstein e outros, passa pelo átomo de Bohr, que é o átomo quantizado, depois pela compreensão do núcleo, Fermi, Yukawa, Feynman, Weinberg. Eu disto esses nomes não porque cada um destes personagens pauta uma etapa do pensar da natureza. Hoje, a compreensão quântica do mundo transcende simplesmente essa... Há coisas muito bonitas que são muito pouco trabalhadas. por exemplo, um sistema quântico não pode ser interpretado, não deve ser interpretado como uma moção de partículas uma sob a ação da outra. Assim como aquela ideia do átomo planetário está equivocada ou foi superada, a gente tem que pensar um sistema quântico como uma totalidade. e essa totalidade não é separável em partes pura e simplesmente. Tem uma área chamada cromodinâmica quântica. O que ela diz sobre a nossa matéria, a nossa constituição e nós ainda podemos ser constitucionos de átomos ou de energias? A separação massa-energia é uma separação não radical, não total. Quer dizer, você pode com energia suficientemente forte arrancar do vácuo para eletropósito, matéria-atimatéria. Portanto, eles estavam soterrados no vácuo, né? O vácuo quântico é lá que está tudo, basta ter energia para tirar. Mas você falou da cromodinâmica quântica, isso é um nome dado pelos físico-teóricos fazendo uma metáfora. No eletromagnetismo basta uma carga a mais e uma menos para se cancelar. Na interação nuclear forte, você não cancela um quark com um antiquark, você precisa de três entidades diferentes que se cancelam. Fazendo uma metáfora com as cores primárias, que as três juntadas viram branco, os físicos chamaram de cromodinâmica quântica e atribuíram uma qualidade aos quarks que eles chamaram de cor. E por isso o nome cromodinâmica quântica. quer dizer, assim como você tem a eletrodinâmica quântica de Feynman que interpreta as forças eletromagnéticas como a troca de fótons entre cargas. A cromodinâmica quântica interpreta as forças nucleares como a troca de gluons entre quarks. só que essas coisas não se cancelam dois a dois como na eletrodinâmica mas três a três por isso se atribui uma coisa chamada cor e como se cancelam três a três cromodinâmica quântica. Uma poesia dentro da fita. É uma poesia dentro da fita. Nós acompanhamos aqui no programa Boa Vontade Entrevista parte dessa conversa do Josué Bertolim apresentador da Boa Vontade TV com o professor doutor Luiz Carlos de Menezes professor sênior do Instituto de Física da USP à Universidade de São Paulo membro do Conselho Estadual de Educação e consultor da Unesco para propostas curriculares. Lembrando que semana que vem nós continuaremos acompanhando esse bate-papo falando sobre uma das teorias da criação do universo o Big Ben. Agradecemos o carinho da sua audiência deixando o convite para que você permaneça conosco aqui na TV que faz bem a você. Agradecimentos a todos. 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 Agradecimentos